E olha só gente, no final de semana um caminhão que pintava a pista do aeroporto João Correia da Rocha em Marabá explodiu causando incêndio. Um trabalhador perdeu a vida e dois ficaram feridos. Segundo testemunhas, a explosão começou na cabeceira 7 da pista, por volta de 8h50 da noite do último sábado. A companhia espanhola Aena Brasil, que administra o aeroporto, contou que o veículo de uma empresa terceirizada dava apoio a um serviço de pintura de sinalização horizontal na pista quando o acidente ocorreu. O incêndio foi extinto pelo corpo de bombeiros cerca de 1h30 após a explosão. Segundo a Força Aérea Brasileira, a pista do aeroporto de Marabá ficou fechada entre as 11h30 da noite de sábado e meia-noite e meia de domingo. Os três voos que ocorreriam durante a madrugada foram cancelados. A administração do aeroporto informou que as polícias civil e científica do Pará estiveram no local. Após analisar o veículo, autorizaram sua retirada da pista do aeródromo.